Você pode enganar qualquer um, menos a Deus. Você pode enganar qualquer pessoa, mas você não engana a Deus. Você pode enganar teu líder, tua esposa, teu marido, seus filhos, teu chefe, teu pastor. Você pode enganar qualquer um, mas você não engana a Deus. Tudo ele vê. Não tem como se esconder diante desse Deus. Ele sabe de tudo, ele tem a consciência de tudo, ele tem o conhecimento de tudo. Os olhos dele estão sobre todas as coisas. Por isso, não tem como você se esconder de Deus. Lembra quando Adão sentiu vergonha e tentou se esconder? Não tem como. Deus sabe onde você está. Deus sabe quem você é. Deus sabe como você está. Deus conhece teu coração, tua mente, o teu interior. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua alma. Deus conhece você como ninguém te conhece. Então, não adianta esconder dele. Não esconda seus pecados. Não esconda suas falhas. Não esconda suas fraquezas, seus erros. Pelo contrário, confesse eles. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona sua transgressão, esse alcança misericórdia. Deus quer ouvir suas confissões para que através dela haja arrependimento e mudança sobre a sua vida.